É o Rodrigo! Dois minutos é bom O suficiente diz pra elas Raio! É o Rodrigo! Fim! No fim! Ele decide Que esse rapaz É o George Asger É o Relâmpago Marquinhos É o Raio! É o Rodrigo! Raio é o Tadismore! Rua! Quando estreou lá nos profissionais Nem tinha pelo Naqueles locais Meio da vila onde um raio cai Milhares de vezes que o celeiro é esse Então o rapaz Pôs as vestes reais E no time do rei o cria tá no gasp Nino precoce tá dando choque Em Madrid a tenora pro olho E convoca o Rodrigue Quem tem R no nome Tem X na seleção O exa do nosso bonde Vem nos agréscimos com o gol do Raio! É o Rodrigo! Fim! No fim! Ele decide Que esse rapaz É o George Asger O Relâmpago Marquinhos É o Raio! É o Rodrigo! Raio é o Tadismore! Fim! 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 Caldo! Vem! 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 Fim! Vem! 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 E aí